Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast, você quer assistir esse episódio completo, o link tá na descrição E não esquece, se inscreve no canal de cortes, vai lá no canal principal também, se inscreve lá, dá like nos dois vídeos, compartilha e ativa o sininho Tem gente que vê pessoas mesmo, eu já vi pessoas, eu já vi, meu tio já pô, na geladeira já, em formas Como assim? Aquela vez que eu te contei lá, pô, quando meu tio morreu lá, tá ligado E formato de geladeira? Pô, não, na geladeira, refletindo na geladeira, eu morava numa casa que tinha um corredor, tá ligado, que era muito escuro, né E tudo apagado assim, eu vi a forma dele certinha, assim, do meu tio, assim, ó Que doideira Aí eu acordei gritando todo mundo, o pessoal da rua entrando lá dentro de casa, pensando que tinha uma coisa Ah, eu tive uma experiência bem parecida com projeção astral, já comentei mil vezes, então não vou falar de novo aqui, mas Eu já tive, mas dali por diante, eu tive algumas vezes esse EV de leve É De leve, tá? Não tive nada do corpo inteiro, não Tive mais dos pés ali e tal Começa pelos pés Esse trabalho de você imaginar, imaginação de luz passando é muito trabalhoso pra mim É Eu não tenho essa facilidade Chegou de coisa mais fácil, né, mano? Não tem mais fácil? Não, às vezes tem Não, você chegou de coisa mais fácil, mais rápida, né, tipo assim Tem um até que um do Wagner Borg Que eu não visualizo Ah É, mas, meu, como assim? Eu não tenho... Eu tenho pessoas que têm a fantasia Eu tenho minhas dúvidas se eu não tenho uns detalhes de a fantasia Que são as pessoas que não têm... Elas não conseguem imaginar as coisas Tá ligado? Tipo, vai... Porque quando você... É que eu falei de uma massa vermelha Imagina uma massa vermelha Conseguiu? Consegui E aí, imaginou? Consegue? Consegue, Zé? Imaginar todo mundo consegue, pô Eu não consigo imaginar uma massa vermelha, tipo aqui Você tá falando, pô Eu tô falando, mas eu não consigo imaginar ela Você não consegue ver É Mas você quer ver ela com lucidez? Você quer ver ela em 3D? Não, você não... Não, não é você ver ela aqui Eu tô vendo aqui, ó A maçã vermelha, se você quiser ver Eu não consigo Tô vendo que tem uma maçã vermelha aqui Tipo, nem imaginar a massa vermelha Isso chama a fantasia Eu não sei, pode ser Mas tem algumas outras coisas que parece que eu imagino Então, não sei Falta um pouco de LSD na sua vida Maybe Pode ser Pode ser Aí você vai ver o universo quântico Quântico, é Que reza a lenda que se você usar o LSD Você começa a ver os átomos O mundo como ele realmente é Ah, é? Você vê tudo derretendo Você vê átomos A Ayahuasca aqui, ó O Gabriel falou que é Ayahuasca A Ayahuasca faz isso também? Não sei A Ayahuasca, você já tomou Ayahuasca? Nunca tomei nada Eu sou medrosa pra caramba A Ayahuasca, ela... Oi? Você é LSD? Não, LSD, eu nunca tomei LSD Mas, é... Queria Pra te falar a verdade Tenho curiosidade Tenho mesmo, curiosidade É legal porque você vai ver o universo quântico Ou não, né? Então é só uma brisa louca também, né? Você começa a ver as pessoas em onda Igual o pessoal que toma chá de lírio Já viu? Tem gente que toma chá de fita de VHS Ai não, aí não, né? A gente nunca vai falar em chá de lírio Porque tem chumbo, né? Não Você nunca mais volta, eu acho Mesmo a flor de lírio O que acontece o que? Você fica purificado Não, pô, o pessoal é louco É o mesmo Sério? Horra Não tô dizendo pra você que o pessoal não volte Tem uns... Teve gente até que se matou já Na fita eu não falei pra tomar Eu falei que já rolou É tipo... É muito alucinógeno Tipo com gomelo Você quer ver uma parada que é super alucinógeno? E meu, ninguém tá ligado? Noz moscada Ele tá nessa vibe de comer noz moscada Não, eu tô falando sério Noz moscada é mesmo O que você vê quando você toma? Não, não sei, nunca tomei Mas eu tô falando Tipo, os componentes dela Ela, assim, consumido vai É que noz moscada é pra dar aquele saborzinho na comida O tempero branco Então ele é bem pouquinho Que o pessoal utiliza Agora, o que eu tô falando Tipo assim, são três noz moscada Quatro noz moscada Ralada, não é? Quem me igual craque já Uma noz moscada Parece que não é fumado Parece que é tomado Alguma coisa do tipo Também dá essa merda aí Pra você Só que dura tipo 36 horas a parada Mas tem várias Eu vou te falar Tem várias meditações Que você alucina Não alucina Você acessa outras realidades literalmente Só com a respiração Então existem várias técnicas de respiração Que te levam pra outras dimensões Existe isso Tem um livro até que ensina isso Como é que chama? Ah, eu acho que é O universo holográfico Tem um livro que se chama Universo holográfico Eu tenho quase certeza que é esse Ele te explica que tudo é holografia Que tudo é essa mecânica quântica Que tudo é energia E etc E ele fala da diferença Entre você alucinar com o LSD E você fazer a mesma coisa Só que com respiração Então você vai fazendo Diferentes respirações Chega uma hora Que você muda a sua frequência E você acessa outra dimensão Parado aqui Que é a sua frequência Mas será que ele é mais fraco Do que se fosse com Você tem que se esforçar muito mais Porque assim O LSD dele No caso ele te induz já É lógico Você tem que se esforçar Tudo tem que se esforçar Tem que ter o esforço pessoal É igual o lance da Ayahuasca Porque a Ayahuasca Ela ativa uma substância Lá que tem no nosso corpo mesmo Que é o DMT Que até pesquisaram E o seu corpo usa essa substância Quando está Para morrer As pessoas de realidade de EQM Aquelas coisas assim Então se esses caras aí Que fazem meditações E eles tem um controle do corpo Muito grande Vai saber se eles não conseguem Acessar essa substância Para ativar algo Com certeza Controle a visualização da morte É